Quem nunca teve um paciente que voltou um mês depois de tratar o canal com você falando que aquele dente estava doendo, mas não qualquer dor, uma dor que não podia nem encostar no dente não sabe o que é adrenalina de viver a endodontia no consultório porque você fala, puxa vida, pera lá, justo naquele caso que eu fiz assim eu estava com a tomografia pré-planejei e fiz minuciosamente não ficou nada de anatomia, o que será que vai ter acontecido aí o paciente está desse jeito e não foi aquela coisa característica que a gente pode ter um pós-operatório, um pós-tratamento endodôntico sensível, dolorido, ou até mesmo um flare-up, aquela coisa mais imediata segundo dia, no mesmo dia, no segundo dia, terceiro dia não, o paciente passou bem e um mês depois que o negócio estourou essa dor realmente pesada então o que a gente tem que fazer antes de você se descabelar como eu já me descabelei nesses casos, em momentos anteriores naquela ansiedade já do tipo, meu Deus, deu tudo errado eu já vou fazer minhas malas, vou abandonar a endodontia vou buscar, sei lá, vou pegar alguma outra coisa que eu saiba fazer na vida porque realmente endodontia não é pra mim porque esse tipo de coisa pode te levar já pra um diálogo interno aí que não é legal, não é interessante e costuma dar aquela minada na nossa autoestima, autoconfiança isso, por mais loucura que pareça antes mesmo da gente avaliar o paciente e saber o que aconteceu então antes de ir por esse caminho, respira fundo volta nas suas anotações, radiografia, tomografia seja lá o que você tem e marca esse paciente no consultório o mais breve possível e assim que você marcar, você vai poder, por exemplo, elucidar primeiro, cara, desde a história que o paciente vai te contar nesse um mês o que aconteceu você já começa a ter referências de se essa dor ela realmente, assim, ela já começa a te soar como algo vindo de algum problema endodôntico tardio que poderia resultar nisso vamos pensar, lógico, a gente não exclui também totalmente algo de anatomia alguma coisa relativa técnica endodôntica que possa ter saído aí um pouco diferente do que você imaginou e possa ter ocorrido aí essa dor mais tardia ou uma trinca nesse dente ou se era um dente com trinca aí que pode ter evoluído também é uma possibilidade mas mais do que isso se você estava certo no tratamento que você fez esse pós-operatório imediato do canal foi legal e agora essa dor tardia vamos ver o que mais teve nessa linha do tempo e no caso, né, dessa paciente a gente teve um histórico entre o tratamento endodôntico fazia mais de um mês aqui no caso mas se tivesse sido um mês o que teve no meio do caminho foi a colocação de alguns implantes e a colocação dos implantes, né, em regiões adjacentes aquela região do dente tratado endodônticamente que era o dente 37 aconteceu, né, dessa paciente ela ter esse relato de dor que ela não podia nem tocar no dente do fundo segundo ela, que era o dente que havia sido tratado endodônticamente ela começou a acontecer o que? depois da cirurgia de implante então a gente falou, opa, pera lá então quer dizer que o pós-operatório imediato passou bem aí teve esse evento e pós esse evento a gente teve um comportamento diferente daquele dente que foi tratado o canal será que o problema está lá ou será que muito mais provavelmente ele tem uma dor referida no dente que foi tratado o canal mas a origem, ela pode estar no procedimento cirúrgico então a gente começa a desenhar esse raciocínio e outra coisa que vai ajudar muito nesse diagnóstico realmente chegar de maneira conclusiva se trata-se do canal ou de outra origem é a gente pegar e fazer exclusão primeira coisa, excluir então de ser um problema de canal através de testes clínicos no caso, teste clínico não dava pra gente chegar nessa conclusão porque o paciente sentia sensibilidade a pressão digital não precisava nem fazer toque com percussão mesmo só de pressão uma discreta pressão digital ela já sentia essa região esse dente 37 só que ela sentia numa intensidade um pouco maior a região do implante ali do 36 e além disso se necessário como foi o caso aqui vamos fazer uma tomografia pra elucidar se tem algo de diferente de anatomia que não foi englobado no tratamento vamos excluir realmente aqui algo endodonticamente falando beleza, esmiuçamos tudo isso daqui então agora vamos olhar pro quê? pro implante que é outra possibilidade e aí como a gente tá falando de uma região de mandíbula a gente sabe que mesmo você tendo uma distância relativamente segura preservando aquela distância entre a região ali do sítio do implante e uma região de inervação importante como canal mandibular a gente sabe que existem inervações acessórias e que podem no momento cirúrgico terem ali sido não necessariamente danificadas de maneira direta mas estarem muito próximas muito adjacentes a uma região que foi operada e transitoriamente ela vai apresentar um processo inflamatório um edema naquela região e isso pode causar uma compressão de fibras nervosas e apresentar um pós-operatório um pouco mais um pouco mais vamos dizer assim incômodo pro paciente bastante incômodo e a gente tendo isso em mente você já sabe o quê? como manejar tá? porque se eu não sei como manejar você fala meu Deus do céu o paciente tá insistindo que ele tá tocando no dente que eu fiz o canal e tá doendo o que eu vou retratar? eu já vi muitos casos de colegas que acabam retratando na tentativa ali naquela naquela ansiedade de querer ajudar o paciente mas ainda incerto sobre o que fazer pega e desobtura o canal desobtura o canal adivinha? não vai mudar em nada a dor não vai mudar em nada porque o negócio aí era mais em função do procedimento cirúrgico então medidas tem que ser tomadas ali seja desde uma algo mais algo mais drástico assim como alguns casos exigem que seria a própria remoção do implante né? dependendo da região onde ele foi colocado de alguma região de nervação óssea ou seja aquilo tá gerando nesse pós-operatório do implante uma dor neuropática né? e que tem que ser abordada de outra forma né? até mesmo é um controle medicamentoso poxa não teve nenhuma lesão direta aqui a nenhuma nenhuma região assim de nervo principal então vamos manter um controle farmacológico específico pra isso isso muitas vezes envolve até mesmo é trazer um neurologista pra conversa né? pra poder fazer alguma prescrição de alguns medicamentos que cabem mais a área de expertise dele no controle dessa dor neuropática do que a do cirurgião dentista e dessa forma manejar esse paciente até que haja uma melhora do quadro e que vai daí confirmar né? que o problema em si não estava naquele dente tratado mas é algo que a gente vê com uma uma frequência relativa né? de ser referido um dente que foi recém tratado endodonticamente né? que estava tudo bem passou bem pós-tratamento mas que tardiamente teve esse pico realmente de dor em função de algum outro procedimento que resultou na sensibilização dessa região né? às vezes de um M-arco todo o paciente fala nossa estava doendo tanto está doendo demais o dente que você fez canal que eu apertava e doia e doia até aqui na frente né? ou seja na verdade a sensibilização de toda a região mas secundariamente ao processo cirúrgico tá certo? então a gente sabendo disso já dá uma tranquilidade né? no paciente que eventualmente pode voltar ao seu consultório dizendo que aquele dente que você tratou o canal ele voltou a doer né? que ele estava super bem um mês dois meses depois voltou a doer é uma dor alucinante claro o que ajuda demais é você também nessa caracterização da dor na hora que eu falei assim poxa isso daqui não tá me soando como dor endodôntica o que é a descrição da dor pelo paciente falou é uma dor contínua se eu paro de tomar o remédio que quando o paciente fala paro de tomar o remédio que por conta ali às vezes ele já começou uma analgésica ou anti-inflamatório né? se eu paro de tomar tá passando efeito aquela dor vem bombando e na hora que eu tomo o remédio alivia um pouco mas também não passa direito eu falo se é uma dor que realmente começa a desafiar esse paciente emocionalmente tanto pela intensidade mas especialmente pela frequência aquela dor contínua ele fala não tem nada que o paciente faça que alivie certo? então quando você pensa poxa um dente que já foi tratado endodonticamente por mais que existisse alguma coisa uma anatomia um canal que ficou ali que não foi preenchido totalmente aquele quadro ele se desenrola ele até pode ter momentos de agudização mas que são muito mais curtos mais breves um, dois dias que você seja de forma medicamentosa ou seja fazendo um agente oclusal seja o que for você consegue tirar essa dor de origem endodôntica de um quadro agudo e depois ele vai no processo crônico agora essa dor que parece aguda num bom tempo e ela não sai muito disso e não tem o que você faça que mude aí ela caracteriza ainda mais uma dor neuropática e o paciente fala poxa é um negócio como se estivesse latejando ou dando choque ou queimação então a caracterização da dor é super importante também numa primeira conversa pra você já seguir um caminho ali muito mais tranquilo e poder no fim das contas o resultado de tudo isso poder ajudar da melhor forma o seu paciente tá certo? se você não é inscrito ainda na nossa endolópolis e pliche fica aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugar que você vai achar nas nossas redes sociais o link pra você poder se inscrever e tá por dentro lá em primeira mão sempre das nossas novidades ok? um grande abraço um grande beijo até a próxima